Olá, 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 sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, Erika. Tudo bem? Boa noite, Rafael, Bruno, Gabriel, beleza? Bem-vindos, Mariellen, Nika Cavalcante. Boa noite a todos, boa noite. Opa, como vamos? Beleza, tranquilo? Tudo bem, lá vamos nós aqui, live dominical do Petit Jornal, né? O pessoal acha que a gente não vem, mas a gente vem. A gente vem. Aqui é trabalho. Por dia, dia cheíssimo, aliás, hein, cara? Estou sendo marcado por 48 pessoas no Twitter. Professor, o que está acontecendo na Rússia? É, rapaz, isso aí, isso aí, sei não, hein, Tanguy? Isso aí, sei não. Exatamente isso, foi a mesma análise que eu fiz, cara. Isso aí, sei não. Mas o pessoal vai saber, o pessoal vai saber aqui durante a gravação. Não, vamos dar eles spoilers, Tanguy, a gente dá muitos spoilers aqui nesse pré-live. Não devia, não. Tem que saber se o pessoal está merecendo spoiler também, né, Daniel? É verdade, é verdade. Às vezes não está. Vem goste aí, Tanguy? O pessoal está comprando selos para apoiar o Petit Jornal? Aí, chegou o primeiro. Ó, chegou o primeiro aqui, ó. Edu LG72. Muito obrigado, Edu. É. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, Bárbara Reis. Olha aí, Bárbara Reis. Obrigado, Bárbara. Bate-papo. Hoje é 3, 5, 4, né? É 3, peraí, não sei se é 3, 5, 4. Deixa eu até confirmar aqui. Acho que é, mas peraí. Não custa confirmar. Ó, a Renata comprou dois selos. Obrigado, Renata. Selos. Ah, selos. Olha aí. É, o último foi o 3, 5, 3. Depois do 3, 5, 3, acho que vem o 3, 5, 4, né? É? Tem certeza? Acho que sim. Você vai fazer a conta aí da calculadora? Vou botar aqui na calculadora. 3, 5, 3, mais 1. 3, 5, 4. 3, 5, 4, tá. É confirmado. Confirmado aí que é o 3, 5, 4. Boa, boa. Vamos ter a nossa live aqui. Nossa live dominical, Tanguê. É, número inteiro, infinito. Infinito não, mas é um número inteiro. É, mas é um número inteiro. É isso. 3, 5, 4, 200. Inclusive, também é número inteiro. Racional. O que mais é? Racional. É um número natural. Natural. Inteiro. Inteiro. Racional e real. E redondo. 200 é redondo. 2, 5, 4 já não é. Olha aí. E par. Bota par aí também. Porra, dois números pares. E se é par, não é primo. Entendeu? Se é par, não é primo. Porque eu não tenho como, porque a gente vai por dois. Raíssa Psi, Adavilso e Viviane Ribeiro, lá de Curitiba. Obrigado, gente. Todos compram a Ciro. A Davi, você comprou três Ciro, rapaz. Botou a mão no bolso. Que alegria. Foi três Ciro. Raíssa comprou dois Ciro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. A gente está apoiando o Petit aqui nessa live. Olha aí. Está só chegando, tá aqui. Está só chegando. Está chegando. Seus bem-vindos. Pessoal que nos assiste aí no YouTube, pode nos apoiar através do botão Valeu. Tem um botão Valeu aí embaixo. Aí você clica no coraçãozinho, escolhe um valor e apoia o Petit Jornal. Ó, Leandro Souza, fotografia. Gente, querendo um excelente fotógrafo. Olha aí. Falem com ele aí, ó. Fazendo jabá já aí. Comprou selo, já ganha até jabá. É isso. Obrigado, Leandro. Inclusive, vou abrir esse quadro aqui, viu, Daniel? Você comprar selo. Ganhar jabá. Antes da live aqui e de ser qual é a profissão, a gente já faz jabá e tudo. Porra, já... Faz jabá. Anunciados. É isso. Não, não. Isso é networking. Networking. Networking, exatamente. Networking. Faz um networking aqui. Coisa boa demais. Então, ó, Leandro Souza, grande fotógrafo, tá, gente? Contratem. Falem com ele aí. Olha aí, qual é a boa. Ô, Tegui, eu quero saber, rapaz, se você vai explicar a verdade dos fatos nessa live. Ih, Daniel, tem muita verdade pra falar hoje, cara. Hoje eu tô cheio de verdades aqui. Por quê? Porque pesquisando ao longo do dia de hoje, eu encontrei verdades contraditórias. É, exatamente. Não, cara, mas assim, hoje eu não tô brincando, não. Hoje é um dia importante pra guerra, assim. O Paranáuia. É, não. E, enfim, a guerra deu uma, sei lá, cara, deu uma virada hoje aí. Não é virada definitiva, não, mas, sei lá. Flávio Gelopes, três selos. Muito obrigado, Flávio Gelopes. Quando é concurseiro, Érica. Pô, compra o selo aí que a gente pensa com uma coisa boa aqui. Boa mesmo. É isso, é isso. Pessoal chegando aí, gente. Deixa mais um pouquinho o pessoal chegando aí. Bem-vindos. Bem-vindos ao pessoal do YouTube. Bem-vindos também. Olha aí, o pessoal que assiste essa lá e depois vai pro YouTube também sem corte. Aqui a gente é ousado, ousado. A gente grava mesmo, grava ao vivo, faz live, bota no YouTube sem cortes. Pode dar ruim isso um dia? Pode dar ruim. Mas, Daniel, a gente aproveita enquanto não der ruim. Enquanto não der ruim, a gente tá aí. Diga que a gente for cancelado também? Ah, pô, Daniel olhou, franziu o senho na hora que falou uma palavra X. Cancelou? Aí foi bom enquanto durou também, né, Daniel? Foi bom enquanto durou. É isso, gente. É isso. É carpe diem. Carpe diem. Viva a vida louca. Vida louca isso aqui, o Petit Jornal. Vida louca. Exatamente. Olha aí. Beleza. Vamos começar, Daniel? Pode acontecer. Vamos começar, Daniel. Vamos começar, vamos lá. Peraí, rapidinho. Tá pra gravar aqui? É bom gravar, né, professor? É importante, cara. É importante porque depois você tem que mandar pro editor, a gente tem que mandar pro editor, aí o editor edita, né? Aí o editor, tá. Aí bota lá nos feeds, nos feeds. Ó, Marcos Castro comprou o selo aí, tá? Marcos Castro. Muito obrigado, Marcos Castro. Valeu demais. Beleza. Gravando, professor. Vambora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 354. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 6 minutos do domingo, 11 de setembro. Tanguy, 21 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos da América. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala. E Tanguy, vírgula, o Bagdadi, pra repercutir aí os acontecimentos da economia e da política terra-salal das últimas horas. E, Tanguy, foram últimas horas quentíssimas. Eu fiquei sabendo que pode estar, o negócio está virando. Ou não, talvez sim. Explique-nos, Tanguy, há quantas anda a guerra entre Rússia e Ucrânia? Daniel, boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente, pessoal que está ouvindo a gente no podcast, pessoal que está ouvindo a gente no YouTube, pessoal que está assistindo essa live aqui ao vivo, ao vivaço no Instagram, essa gravação ao vivo aqui no Instagram. 200 dias de guerra, Daniel. Mais um número redondo aí. É sempre impressionante, né, quando a gente pensa a duração e, principalmente, quanto tempo que ainda pode durar essa guerra, né? Essa é uma guerra que a gente não tem muitos prognósticos de pra onde que vai. E, ao longo das últimas semanas, talvez, sei lá, Daniel, nos últimos meses, a gente teve poucas mudanças realmente grandes, né? Assim, mudança no sentido de novos territórios sendo tomados pela Rússia ou recuperados pela Ucrânia e tal. E a Ucrânia já tem algum tempo que está prometendo uma contra-ofensiva. Isso aí, o pessoal que acompanha os bate-papos aqui tem ouvido muito, né? Olha, a contra-ofensiva vai chegar, a Ucrânia vai tentar retomar determinados territórios e tudo. E, aparentemente, Daniel, hoje foi um dia absolutamente chave pra isso. Você jogou a provocação aí? Será que está virando? Tem uma virada e tal? É muito difícil saber se isso é uma virada da guerra, de uma forma geral, mas, sem dúvida nenhuma, o momento agora é o momento da Ucrânia. Eu fico lembrando, Daniel, do início da guerra. E a gente acompanhou isso aqui muito de perto, né? Lá no iniciozinho, quando a gente fazia o plantão da guerra, todos os dias a gente falava basicamente sobre a guerra. E a gente trazia aqui que a Rússia, ela fez um ataque em três frentes, logo no início. Então, ela fez um ataque no Dombás, que me parece que era a parte mais óbvia. Ela fez um ataque no sul, que depois a gente foi perceber que talvez fosse a parte mais importante pra Rússia. E ela tentou um ataque também no norte, né? Ela fez um ataque ali que foi se aproximando de Kiev. E depois abandonou Kiev, o que deixa a gente pensando que, sim, a Rússia queria tomar Kiev, não me restam muitas dúvidas disso, mas a ideia de fazer um ataque em três frentes também é uma maneira de você dividir as atenções. A Ucrânia não tinha como saber de onde vinha um ataque mais pesado. Então, isso é muito estratégico como uma forma de fazer a guerra. E, aparentemente, Daniel, quem tá fazendo a mesma coisa nesse exato momento, dessa vez, é a Ucrânia. Aliás, aproveitando exatamente do fato de que você tem uma linha de batalha muito grande, né? São cerca de mil quilômetros de frente de batalha entre Rússia e Ucrânia. Então, a Ucrânia, ela tá há semanas dizendo que vai atacar o Sul, né? A recuperação do Sul é importante e, de fato, é. Kersom é uma cidade que é muito importante tanto pra Rússia quanto pra Ucrânia. Só pra gente lembrar, gente, Kersom é exatamente a ligação entre a Ucrânia continental e a península da Crimeia. Só um dado, só pra gente ter noção do tamanho da importância disso, 85% da água potável que vai pra Crimeia vem exatamente de Kersom, né? Então, cortar essa ligação é algo gravíssimo pros dois, né? Então, a Rússia precisa dessa ligação e a Ucrânia precisa estrangular a Crimeia pra ter a chance, algum dia, de retomar. A gente tá falando sobre uma região que dá acesso, que exatamente é o Mar Negro e tal. Então, a Ucrânia, ela deu demonstrações o tempo todo de que o espaço no qual a guerra ia acontecer, de fato, era o Sul. E depois de semanas fazendo isso, ela vai lá e faz um ataque no norte, ela faz um ataque exatamente ali na região, no Noblast de Kharkiv, não na cidade de Kharkiv, tá, gente? A Rússia não domina Kharkiv, mas Noblast, como se fosse o estado, a região administrativa de Kharkiv, que fica exatamente na parte que fica na divisa com o Donbass. Então, é uma região que a Rússia já tinha tomado e, principalmente, a Ucrânia conseguiu desalojar as forças russas de duas cidades, que aí o pessoal mais atento, que ouve para esse jornal mais tempo, já ouviu falar nessas cidades várias vezes, que são as cidades de Kupyansk e Izium. Izium, aliás, eu falei sobre Izium várias vezes aqui, que era o objetivo russo de chegar a Izium pra, de Izium, fazer um ataque contra a cidade de Kharkiv. Esse ataque acabou não acontecendo, mas essas duas cidades, Kupyansk e Izium, acabaram sendo estabelecidos como hubs da Rússia pro ataque. Então, hub tanto de armamentos, de concentração de soldados, quanto de transporte, de uma forma geral. E as forças ucranianas, aparentemente pegando as forças russas de surpresa, porque esperavam ser um ataque no sul, conseguiram cercar as forças russas. A Rússia, portanto, fica sem alternativa, fica sem linha de suprimento. E a Rússia, portanto, isso foi admitido hoje, tá, gente? Então, no início do dia de hoje, era assim, pô, será, cara, será que a Ucrânia tá dizendo isso, mas não tem confirmação, será que é, será que não é? A Rússia hoje confirmou, tá, que as forças russas deixaram tanto Izium quanto Kupyansk. E, portanto, isso dá o prognóstico de que a Ucrânia, eventualmente, ela possa tentar agora retomar determinadas cidades mais próximas de Dombássio e, de repente, até do próprio Dombássio. Você lembra, Daniel, quantas vezes a gente falou aqui sobre a cidade de Lizichansk? É uma cidade que, possivelmente, provavelmente, a Ucrânia pode tentar retomar nas próximas horas. Apenas a título de, 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 da gente ter uma, uma noção dos valores que a gente tá falando aqui, de dados que a gente tá falando aqui. Há estimativas por parte de think tanks, né, de centros de estudos americanos, aí também, mais uma vez. Ah, mas são os americanos que estão dizendo. Sim, mas a informação que a gente tem, a Ucrânia teria retomado 2.500 quilômetros quadrados, o que é muita coisa, realmente muita coisa. Então, esse é um dia muito importante pra guerra, né, assim, o docentésimo dia acaba sendo um dia muito, muito importante, o que não exclui a possibilidade de a Rússia conseguir uma volta, não tá excluído, não exclui a possibilidade da Ucrânia tentar um novo ataque agora ao sul, já que a Rússia, naturalmente, agora tá preocupada com o norte, mas o fato é que começou-se a dizer, eu acho, eu acho precipitado, tá, Daniel? Eu queria te ouvir depois. Eu acho precipitado. Mas já tem gente dizendo, será que a Ucrânia pode ganhar a guerra, assim, em breve? Será que isso pode significar um recuo mais amplo por parte da Rússia? Eu acho precipitado, eu acho que não temos dados pra imaginar isso ainda, agora isso não exclui, não diminui o fato de que, de fato, a Ucrânia conseguiu avanços importantíssimos e dá uma sensação de fraqueza pra organização das forças russas. A pergunta agora é, será que a Rússia consegue se reorganizar e refazer um ataque no norte, retomar determinados territórios, vai proteger o sul? Lembrando que a Ucrânia, agora ela tá a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Rússia, então as tropas ucranianas chegaram a 50 quilômetros da fronteira com a Rússia, que é muito pouco, e há uma pressão muito grande das forças ucranianas também contra a Crimeia, a gente falou sobre isso recentemente, a Ucrânia conseguiu atingir a Crimeia diversas vezes e na semana passada, inclusive, assumiu a autoria, que no início não tava fazendo, tava ali meio que comemorando e tal, que legal, mas sem assumir a autoria claramente. Então, temos aí alguns dados, no mínimo, curiosos, né, pra gente analisar a guerra daqui pra frente, Daniela. Agora, Tanguy, é claro que nós ainda temos mais perguntas do que respostas nesse momento, quer dizer, você repetiu várias vezes, né, será, 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 porque efetivamente ninguém sabe, o próprio exército russo ou o próprio exército ucraniano não tem segurança do que acontecerá ao longo das próximas semanas nesse conflito. O que dá pra gente afirmar é que é surpreendente, é surpreendente a força que o exército ucraniano vem demonstrando, um exército ucraniano que vem sendo muito armado pelos seus aliados ocidentais ao longo dos últimos meses, que conseguiu vitórias, quer dizer, que consegue tomar de volta territórios, pedaços do seu próprio território que haviam sido anexados pela Rússia, e isso é, sem dúvida alguma, algo muito diferente do que a gente projetava há alguns meses, ou do que projetava mesmo no início da guerra, quer dizer, o exército ucraniano vem demonstrando uma força que não estava no cálculo inicial. Agora, Tanguy, eu queria também te ouvir um pouquinho sobre as especulações que aparecem sobre pressão contra Vladimir Putin, que Vladimir Putin estaria começando a ter dentro da própria Rússia um questionamento crescente, claro que, de novo, a gente tem fontes muito mais ocidentais que acabam colocando esse tipo de informação, mas não deixa de chamar atenção que várias fontes ao mesmo tempo começam a apontar que Vladimir Putin estaria tendo uma crescente oposição doméstica em função das dificuldades que têm sido enfrentadas pela guerra, em função das dificuldades econômicas, que, claro, a gente fala bastante das sanções e a gente não pode esquecer que a Rússia vai ter uma retração importante no PIB nesse ano de 2022, uma retração maior do que o Brasil jamais teve, por exemplo, no pior ano da sua história, quer dizer, não é algo trivial, além do fato de que você tem pessoas que estão sancionadas, pessoas que estão proibidas de circular, voos que não podem decolar da Rússia em direção à Europa Ocidental ou em direção a outras regiões que até bem pouco tempo atrás era comum, russos que são obrigados a cruzar a fronteira com a Finlândia para pegar voos da Finlândia se quiserem viajar, enfim, não está exatamente uma situação confortável para os russos, principalmente aqueles mais ingerados, abastados, mais próximos do regime e tem crescido aí esse zoom, zoom, zoom de que Vladimir Putin estaria sujeito a crescentes pressões, Tanguy. É, o mais importante disso, Daniel, não é a gente imaginar que haja oposição ou que tenha gente na Rússia que está insatisfeita, porque é muito provável que tenha, é de fato uma situação que se no início da guerra havia todo aquele fervor, vamos retomar territórios que nunca deveriam ter saído da Rússia, com o passar do tempo começa a haver um certo cansaço, a gente já falou muito sobre isso lá do ucraniano também, os países que dão apoio à Ucrânia também começam a cansar e começam a falar assim, ah cara, pô, está ficando mais caro a energia e tal, o apoio vai de fato diminuindo. O que mais chamou atenção no dia de hoje, Daniel, foi que isso começou a ser dito com todas as letras por determinadas partes da sociedade russa, ainda que tenha aparecido de forma muito pontual. Então só para a gente trazer os dois casos que saíram hoje, que eu acho que são bastante ilustrativos, a Câmara Municipal de uma cidadezinha chamada Lomonosovski, que fica na região administrativa de Moscou. Então como se Moscou você tem a cidade, mas você tem uma região maior... Um grande Moscou, né? Um grande Moscou seria o equivalente no Brasil a um estado, né? Você tem o estado de... a cidade de Moscou, o município de Moscou e o estado de Moscou. Uma dessas cidades é uma cidade chamada Lomonosovski, que aprovou um ofício demandando a renúncia de Vladimir Putin. Tem que depois checar a saúde da galera lá, tá, Daniel? Saber se o pessoal não... não sei, porque às vezes a água pode estragar, sabe como é que é, né? Esse tipo de coisa acontece. O ofício não faz dimensões diretas à guerra, especificamente, Daniel, porque a gente sabe que falar sobre guerra na Rússia é algo particularmente sensível, mas diz que a Rússia voltou a se tornar um país temido e odiado e que a agressão, mais uma vez, sem citar a Ucrânia, mas a gente sabe exatamente o que é, que a agressão jogou o país de volta nos tempos de Guerra Fria, tá? Então, pede a renúncia de Vladimir Putin. Critica a duração da presidência do Putin, então, que essa Câmara Municipal... Só para deixar claro, gente, a gente não está falando de uma Suprema Corte... A falta de alternância de poder, né? É, a gente não está falando de uma Suprema Corte, a gente não está falando de um grupo na Duma, né, que é, enfim, a Câmara Bá, a gente não está falando de nada disso. Mas, ainda assim, alguém vira público para dizer que, olha, a falta de alternância de poder é um problema, né? Só para lembrar, gente, o Putin, ele está no poder na Rússia desde 1999, ele teve um período ali que ele não foi presidente, né, entre 2008 e 2012, mas ele era o primeiro-ministro, na prática era ele que mandava, né, o Medvedev, Dmitry Medvedev se tornou presidente, mas só porque ele não podia continuar, e agora ele pode continuar durante muito mais tempo. Então, mais uma vez, essa Câmara Municipal diz que pessoas vivem melhor e por mais tempo, quando os líderes, quando os líderes podem sair do seu governo, né, deixar o poder, sem ser no seu caixão. Então, olha, quando o cara morre e ele está no poder, é porque esse cara ficou tempo demais, né, então isso é pior para a população. E a Câmara, né, mais uma vez, essa Câmara Municipal diz também que as reformas que o Putin fez no início do governo foram ótimas. Então, assim, não é que a gente desgosta do Putin, mas algo deu errado no meio do caminho, diz o ofício também dessa Câmara Municipal de Lomonosovsky. E outra coisa que apareceu hoje também, veio de uma cidade também da região administrativa, dessa vez de São Petersburgo, a mesma coisa, raciocina mesmo, né, lembrando que São Petersburgo é a cidade natal do Putin, enfim, é um reduto do Putin, a cidade se chama Smolinski, né, mais uma vez na cidade administrativa de São Petersburgo, os vereadores acusaram o Putin de traição. Então, segundo esses vereadores, de novo, a Câmara Municipal, não é nada em nível nacional e tal, mas ainda assim, chama atenção, enviaram um ofício para a Duma, dizendo, olha, a Duma tem que considerar que o Putin traiu os russos, ele é um traidor da pátria. Então, diz que essa traição, ela deve ser justificada pelas mortes em massa de russos, pela destruição da economia nacional e pela aceleração, isso aqui é muito interessante, pela aceleração da expansão da OTAN. Então, o fato do Putin ter atacado a Ucrânia acelerou a expansão da OTAN e o Putin tem que ser responsabilizado por isso. Repara que não é no sentido de, ah, coitada da OTAN, né, o Putin ameaçou a OTAN e a OTAN, coitada. Não, não, a OTAN é um problema e o fato do Putin ter permitido ter, na verdade, propiciado esse aumento, essa evolução, essa expansão ainda maior da OTAN, é culpa do Putin, tem que ser colocado na conta dele. São duas ações muito mais simbólicas do que práticas. Naturalmente, a galera que faz isso corre risco, só para você ter uma noção. A polícia de São Petersburgo disse que vai investigar as pessoas que assinaram essa carta, porque podem estar diminuindo a importância do país ou colocando em risco as tropas, diminuindo a moral do país. Mas, ainda assim, são dois fatos, Daniel, que podem parecer isolados, mas é a primeira vez que a gente vê algo assim nos últimos seis meses de guerra, nos últimos seis meses que foram exatamente seis meses de guerra. Então, é algo a se levar em consideração, de fato, quando a gente vê essas manifestações, tanto nos arredores de Moscou, quanto nos arredores de São de São Petersburgo, Daniel. Pois é, Tanguy, olhando para essas notícias, me parece um pouco um balão de ensaios. Você manda ali, qual vai ser o impacto, qual vai ser a reação do governo, pega ali uma Câmara Municipal que não seja tão central. Me parece que há ali um teste, uma tentativa de se criar um fato político, uma tentativa de verificar o que efetivamente está ocorrendo. E só a tentativa em si já é algo relevante e merece o nosso destaque aqui no podcast. Ainda falando sobre a Ucrânia, Tanguy, o primeiro-ministro da Ucrânia, o Denis Shumhal, ele pediu ajuda internacional para financiar um pacote emergencial de infraestrutura no valor de 17 bilhões de dólares. Aí entra naquela discussão que a gente fazia há pouco, a Ucrânia pedindo mais e mais e mais dinheiro, mais e mais ajuda dentro de um contexto onde diferentes economias no mundo estão enfrentando dificuldades por conta da própria guerra, aumento do custo da energia, aumento do custo dos alimentos e etc. Ele pediu essa ajuda para cobrir um pacote de primeiro estágio de recuperação rápida. E esse pacote inclui 3,4 bilhões de dólares necessários para proteger os cidadãos ucranianos do frio, do inverno que se aproxima. Não existe aí uma preocupação grande. A Ucrânia costuma ter invernos bastante rigorosos e não existe uma infraestrutura hoje tão adequada como existia ao ano. Então existe uma maior vulnerabilidade da população ucraniana neste inverno que se aproxima. E Daniel, só para complementar essa informação, no momento que a Rússia recuou lá das cidades de Ísion, enfim, lá na região de Kharkiv, a Ucrânia disse que a Rússia em retirada, batendo em retirada, atingiu determinadas instalações que não eram instalações militares ucranianas, mas instalações de geração de energia e que, portanto, o objetivo rússio seria exatamente jogar com o frio. Só para a gente notar, a gente está na primeira metade de setembro, ou seja, a gente não está chegando no inverno ainda, mas a Rússia, enfim, a Ucrânia é um país bastante frio, todo mundo sabe disso, eu fui checar as temperaturas dessa semana agora. Essa semana agora as temperaturas estão entre 10 e 14, só para a gente ter noção, assim, porque às vezes é importante a gente mensurar isso, entre 10 e 14 em setembro. Tenta imaginar como é que fica a situação em novembro, né? Então, se você tiver uma situação mais crítica do ponto de vista de acesso à energia, você vai ter dia que vai chegar, um dia bom vai chegar ali a 15 graus, num dia mais complicado, em novembro já chega perto de 5, de 6, de 7, de um dia um pouco mais frio, pode até cair um pouco mais. Dezembro, gente, já é muito frio. Então, essa questão da energia já é algo que, naturalmente, a Europa toda está preocupada por conta do acesso à energia, mas na Ucrânia particularmente se mostra ainda mais sensível. Agora, o apelo do primeiro-ministro por uma mobilização de recursos conjuntos dos parceiros internacionais ocorre depois dele se reunir com a Úrsula von der Leinen em Bruxelas. E, Tengui, para contextualizar ainda mais essa discussão, segundo uma nova avaliação, a mais recente avaliação econômica do governo de Kiev, produzida em conjunto com o Banco Mundial e com a Comissão Europeia, estima-se que o custo de reconstrução e recuperação da economia da Ucrânia esteja hoje em aproximadamente 349 bilhões de dólares. É muita coisa. Quer dizer, a gente está falando de um montante que é superior ao PIB de vários dos países da própria União Europeia. Quer dizer, tem vários países da União Europeia que têm um PIB inferior a esse, que têm um PIB anual inferior a 349 bilhões de dólares, só para dar uma ideia do tamanho do desafio que se enfrenta nesse momento na Ucrânia e do que acontecerá no pós-guerra. A gente não sabe quando será esse pós-guerra, mas em algum momento você vai ter que ter ali alguma reconstrução da infraestrutura local. E tenho que ir destacando uma notícia que caiu na última quinta-feira. Na última quinta-feira nós nos dedicamos exclusivamente a falar de Elizabeth II. Na quinta-feira o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros básica do bloco em 0,75%, o que é muita coisa. 0,75% de uma vez só. É a segunda alta seguida do juro do Banco Central Europeu, do juro básico da zona do euro. O juro no início deste ano na zona do euro estava em menos 0,5%, o que na prática significava que caso os bancos deixassem dinheiro depositado junto ao Banco Central Europeu, eles tinham que pagar, eles tinham que pagar para deixar dinheiro depositado. Então a primeira elevação fez com que o juro saísse de menos 0,5 para 0 e essa segunda elevação fez com que saísse de 0 para 0,75%. A gente já esperava isso, novas altas devem acontecer. O objetivo, claro, é baixar a inflação na zona do euro. A inflação nos últimos 12 meses nos 19 países que compõem a zona do euro está em 8,9%. Então é uma inflação com base anual, o que mostra o tamanho do desafio que o Banco Central Europeu tem pela frente. O grande problema é que quando você aumenta o juro, você desacelera a economia, eventualmente vai colocar aí a zona do euro em recessão por conta dessa pressão inflacionária violentíssima que o bloco está experimentando depois dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Já tinha uma inflação alta antes por conta da pandemia, por conta de desorganização das cadeias globais de suprimentos, cadeias globais de valor, mas a situação piorou bastante nesse ano de 2022 com a guerra entre Rússia e Ucrânia, Tanguy. Beleza. Daniel, semana passada eu comentei aqui que o Xi Jinping e o Putin vão se encontrar mais uma vez. Na verdade ainda havia dúvidas, será que vai, será que não vai e tal, mas vai acontecer de fato, o encontro vai acontecer. Os dois vão se encontrar pela primeira vez desde o início da guerra, lembrando, a gente falou sobre isso aqui longamente também, em fevereiro desse ano agora, alguns dias antes, foi uma semana, alguns dias antes do Putin ordenar a invasão à Ucrânia. Ele mesmo, o Putin, esteve em Pequim, encontrou com o Xi Jinping, você esteve lá, inclusive as Olimpíadas de inverno, o Putin esteve lá, portanto, para o encerramento das Olimpíadas e eles vão se encontrar essa semana agora, Daniel, pela 39ª vez pessoalmente, pela 39ª vez desde o ano de 2013. Esse encontro vai acontecer, comentei sobre isso na semana passada também, na cidade Samarkand, no Uzbequistão. É a primeira vez que o Xi Jinping vai sair da China desde o início da pandemia, então desde o início de 2020. Ele não sai da China, não saiu nenhuma vez da China desde então. Ele vai primeiro para o Cazaquistão e depois vai para o Uzbequistão, onde vai participar junto com o Putin do encontro, perdi aqui, Daniel, da Organização de Cooperação de Xangai, quase perdi aqui, o encontro da Organização de Cooperação de Xangai. E aí, Daniel, eu queria falar um pouquinho mais, até aqui são dados que eu já tinha trazido, mas eu queria trazer um pouquinho mais sobre a avaliação que vem sendo feita dessa visita do Xi Jinping na China, como é que isso vem sendo visto lá. E tem sendo visto da seguinte maneira, Daniel, no dia 16 de outubro, ou seja, daqui a pouco mais de um mês, vai acontecer o Congresso do Partido Comunista Chinês, que vai, na prática, Daniel, já sabe disso, definir o terceiro mandato do Xi Jinping, algo incomum desde que o Mao Tse Tung morreu, em 1976. De lá para cá, a gente nunca teve nenhum presidente, nenhum líder, de fato, chinês que permanecesse muito mais tempo no poder. O Xi Jinping, portanto, vai ser o primeiro. E a preocupação que sempre se tem antes de um Congresso como esse, Daniel, é a tentativa de algum tipo de articulação para que o resultado não seja aquele que é esperado. Então, algum tipo de complô, algum tipo de articulação, a oposição ganhando força e tal. O fato do Xi Jinping viajar exatamente faltando um mês para esse Congresso é uma grande demonstração de confiança. O que ele está dizendo, inclusive, para o próprio público chinês, é o seguinte, olha, não tem complô. Eu tenho certeza que não tem complô. Tanto é que, dá uma olhada aqui, eu vou me ausentar do país durante alguns dias, eu vou para o Cazaquistão, eu vou para o Uzbequistão e nada vai acontecer. Então, Daniel, é uma baita sensação, uma baita demonstração de confiança, além, e esse aqui é outro ponto importante também, uma sinalização que o Xi Jinping dá no sentido de uma aproximação à Rússia de forma ainda mais consistente. A gente falava sobre uma aproximação lá atrás, de novo, quando os dois estiveram juntos ali, às vésperas do início da guerra, mas havia uma certa sensação de que a China estava insatisfeita com a guerra. De fato, a China não gosta da ideia de ter uma guerra, mas isso não significa que a China largue a mão da Rússia. Então, de lá para cá, de outubro para cá, o comércio entre os dois países cresceu 30%, que não é pouco, 30% de aumento ao longo desse período e, portanto, a demonstração que o Xi Jinping dá é Putin pode contar comigo para ser um polo de resistência anti-hegemônica. Essa é a sensação que ele quer passar, a ideia de, portanto, dois países que se juntam contra a expansão, contra a força que o Ocidente pode demonstrar com relações de dois países. Esse vai ser um conto muito interessante, viu, Daniel? Eu falei sobre semana passada também, nessa reunião no Uzbequistão da Organização de Cooperação de Xangai, a gente vai ter outras presenças importantes, o Narendra Mod vai estar presente lá. Enfim, uma reunião de fato a ser acompanhada, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Mas agora eu quero saber, Daniel, não tem mais a rainha. O que acontece com a figurinha, Daniel, o carimbozinho, a carinha que fica nas notas de Libra, Daniel? O que vai fazer? Pô, Tengue, você sabe que eu estou angustiado com essa história, né? Eu sei, eu sei disso. Estou sofrendo com essa história porque nós tivemos aqui um bate-papo especial sobre a rainha Elizabeth II, foi o bate-papo 353, aliás, quem não ouviu, ouça, ficou bem legal, está no feed do Petit Jornal. E quando você troca o monarca, no caso, estamos trocando a Elizabeth II pelo seu filho, agora Charles III, existe algo que precisa ser feito, Tengue, algo doloroso, que é a troca da carinha nas notas de Libras. Mas não apenas de Libras, temos também nas notas de dólares de Belize, nas notas de dólares canadenses, dólares australianos, dólares neozelandeses, todas essas moedas tinham lá, ainda tem, aliás, a estampa com o rosto de Elizabeth II e agora tem que ser feita uma troca, Tengue. Isso está me angustiando bastante porque desde 1960, quando o rosto de Elizabeth II começou a aparecer, estampar as notas de Libras, você não teve ali nenhuma substituição, não teve nenhuma troca e agora, Tengue, são 4,5 bilhões de cédulas de Libras em circulação com o rosto da rainha, no valor combinado de 80 bilhões de Libras, vai ser uma nota preta trocar essa moedaralha toda, Tengue, vai ser um negócio complicado, uma moedaralha, até inventei um nome agora, mas o fato é que vai levar aí uns dois anos, uns dois anos para que nós tenhamos a substituição completa, porque antes precisa ser escolhida uma fotografia, precisa ser feita ali uma fotografia oficial, Charles III. Escolha qualquer uma, cara, nenhuma vai sair boa, escolha qualquer uma, não tem jeito, tem ali um protocolo, não sei se ele vai ficar ali lateralmente, como a mãe estava, sei lá, Tengue, vamos ver o que vai acontecer, não tem prazo para que haja a escolha dessa fotografia oficial, não são apenas as notas de Libras, nós temos que trocar também nos stamps, ainda existem stamps, Tengue, ainda existem selos lá no Reino Unido sendo emitidos com o rosto da rainha, enfim, são muitas coisas a ser feita, e é muito dinheiro que vai ser gasto nesse troço, dentro de um momento onde o Reino Unido está enfrentando dificuldade, que a energia está mais cara, que a nossa primeira-ministra está cheia de problemas, cheia de propostas, aliás, continua sem entender absolutamente nada das propostas dela, que está dizendo que vai reduzir imposto para tentar aumentar a economia ao mesmo tempo, estou entendendo nada, mas a gente vai continuar estudando aqui, Tengue, as propostas da senhora Liz Truss nesse contexto britânico aí, nessa semana que foi movimentada, tivemos a troca da primeira-ministra e também a troca do Monarca. Pô, Daniel, ainda foram catar o vídeo da Liz Truss novinha, falando que a Monarquia era uma aberração, meu amigo, cara, a semana que muda, que morre a coroa e que assume o Reino Novo, cara, já tem isso, enfim, ninguém entende o que ela está dizendo também, olha, vou te contar, cara, eu tenho impressão de que a gente se preparou muito espiritualmente para o Boris Johnson, claro que, porra, com todas as maluquices dele, foi um negócio estranhíssimo, mas a Liz Truss promete, viu, Daniel? Sei não, cara, a Liz Truss promete muita pauta aqui no Petit Jornal, que eu realmente nunca vi uma coisa parecida. Lembrando que é ela que fez aquela troca, a gente falou sobre isso no Petit Jornal há alguns meses, né, o que foi? Ela falou dos países bálticos, trocou o nome dos países e ela era ministra das relações exteriores do Reino Unido. A ideia dela era que tinha que sair pelo Mar Negro para conseguir chegar no Mar Báltico, é um negócio assim, cara, é tipo um caminho entre o Mar Báltico e o Mar Negro, assim, sei lá, faltou um pouco de geografia ali, sei lá, porque tem uma distância, não sei, né, Daniel? Tem tipo uma Europa no meio, né, entre os dois, então, essa é a Liz Truss, tá, gente? A Liz Truss, mais uma vez, foco nessa menina, a base vem forte, foco nessa menina aí, muito promissora, tá? Olho na Liz Truss, que eu tenho certeza que ela vai dar muitas alegrias com essa torcida aí. Isso depois de Boris Johnson, né, cara? E Boris Johnson, que era rei das gafes, também rei das confusões, enfim, é o partido conservador. O que fazem, hein, do partido conservador? É o que eu tenho a dizer, porque o Boris Johnson sonhava ser o Winston Churchill, Winston Churchill e a nossa Liz Truss, que sonha em ser Margaret Thatcher, mas eu tenho a impressão que nenhum dos dois vai alcançar, digamos assim, os seus espelhos e os seus objetivos, as suas referências dentro do próprio partido conservador. Daniel, podemos falar de Polônia? Vamos nessa. Rapaz, o Matheus Morawiecki, primeiro-ministro polonês, estava sem nada para fazer, Daniel? Aí toda vez que ele está sem nada para fazer, ele brota lá em Kiev. Chega lá em Kiev, já é da casa, né? Já bota o pezinho na mesinha de centro, já fala com todo mundo, cumprimenta geral. O Matheus Morawiecki está em casa em Kiev. E você sabe, Daniel, quando a pessoa está muito à vontade, ela fala o que vem no coração, né? Sem filtro, ela vai lá e fala, Polônia já é sem freio mesmo, ela fica sem filtros ainda mais e chegou lá, Daniel, pegou o microfone e o foco do Matheus Morawiecki que foi a Alemanha. Críticas duríssimas à Alemanha. Ele disse com todas as palavras, Daniel, que a política energética alemã causou muitos danos à Europa, dizendo, portanto, aí a ligação não é muito difícil de fazer, que foi a política energética alemã que permitiu à Rússia invadir a Ucrânia. Foi além. Disse que se a Ucrânia, se a segurança ucraniana dependesse da Alemanha, a Ucrânia já não existiria mais. Sei lá, cara, eu acho que tem hora que a Polônia, ela meio que chuta o jargão diplomático para o alto e simplesmente larga o coice. Que a Alemanha sempre foi extremamente paternalista com a Polônia e que devem ser feitas críticas constantes à postura conciliadora que a Alemanha tem diante de Moscou e de se curvar, principalmente, a Rússia. É importante lembrar da crise que a gente teve no início da guerra, quando o presidente da Alemanha, o Steinmeier, o Frank-Walter Steinmeier, quis visitar Kiev e a Ucrânia negou. Disse que não podia ir lá exatamente por conta da selegação entre o presidente da Alemanha e o Putin. Então, isso é algo que a Polônia traz mais uma vez. Mas ele foi além, Daniel. Sabe que a Polônia, além de ser sem freio, ela também não tem muito aquele negócio que ele chama, como é que chama? Humildade. A Polônia não tem. E Mateus Moravec disse o seguinte, abram aspas, A Polônia é uma locomotiva do desenvolvimento na Europa. Ponto. Articulamos as experiências e expectativas dos países que experienciaram o comunismo. Representamos a diversidade na Europa. E talvez o nosso papel não seja um papel a ser apreciado por todos. Eu vou repetir, Daniel. Eu queria ouvir você. Você que é um homem da economia aqui. A Polônia é uma locomotiva, locomotiva do desenvolvimento na Europa. Por favor, Daniel. Ô, Tengui, acho que está faltando humildade à Polônia, como você disse há pouco. No mínimo, a autoestima está em dia. Esse é o lado bom. Porque é importante você estar com a autoestima em dia. É assim. Ninguém te machuca. É, caramba, sou a locomotiva da Europa. Estou fazendo, estou acontecendo. Ah, mas eu acho que a locomotiva da Europa ainda é a Alemanha, a vizinha da Polônia. Mas isso eu acho que não pode ser dito à Polônia, porque a Polônia pode ficar ofendida. Pode ferir ali determinadas sensibilidades da Polônia. A Polônia que está aí cheia de projetos para tentar ser ressarcida pela Alemanha, como você trouxe aqui há alguns dias. Enfim, Tengui, o fato é que não. A Polônia não é a locomotiva da Europa. Mas também não contem para ela que é a Alemanha, porque ela pode ficar magoada. É isso. Daniel, eu quero saber se temos oligarcas hoje. Ah, temos. Então solta a vinheta aí. Tengui, temos novas informações sobre o iate Xerre Razate. Quero. Você quer o iate, né? Quero. A gente já falou sobre ele em outras oportunidades. Lembrando que ele tem seis decks. Pode acomodar 18 convidados, juntamente com a tribulação de 40 marinheiros. Peraí, peraí, peraí. 18 convidados e 40 marinheiros? Tem uma coisa errada aí, Daniel. É, evidentemente, é isso aí. Peraí, peraí. Mas é o que está escrito aqui na mídia russa. Enfim, na mídia de oposição russa, no caso. Não é na mídia russa oficial, é da oposição. Mas, enfim, pode ser que eu tenha trocado também, Tengui. Enfim, fica aqui o registro. Mas aqui nas minhas anotações estão 18 convidados e uma tripulação de 40. Suas características incluem pista de pouso de helicóptero, grande piscina, cinema, sistema para derrubar drones. Achei isso maravilhoso, né? Sistema para derrubar drones. De acordo com a Super Yacht Fan, que é uma empresa que monitora esses iates. Esse iate, a gente já falou sobre ele, porque existe aí a expectativa ou a possibilidade dele ser de Vladimir Putin, que teria sido aí um presente de Natal dos oligarcas. Daniel, deixa então, eu estava interessado, mas deixa, não precisa não. Segue aí a pauta. Esse deixa solto, né? Deixa solto. Mas ele teria sido um presente de Natal em 2014 para Vladimir Putin, de um grupo de empresários. E aí tem a informação nova, liderados por Gennady Chimchenko, que arrecadou ali algo em torno de 583 milhões de euros, fez ali um ratatá, passou ali a sacolinha entre os amigos oligarcas para dar um presente para o Putin. É isso, Tanguy. E aí eles acabaram construindo esse magnífico iate num estaleiro alemão, né? Ficou pronto no ano de 2019. Alô, Polônia! Alô, Polônia! E aí, Tanguy, nesse ano de 2022, o que acabou acontecendo na prática foi que ele estava ali passando por manutenção no porto italiano de Marina de Carrara e acabou sendo apreendido pelas autoridades italianas. A gente já falou sobre isso aqui, que ninguém apreende mais do que a Guardia Divinanza da Itália. E a Guardia Divinanza acabou apreendendo esse magnífico iate, Vladimir Putin não apareceu para reclamar, né? Fica aqui o registro, então pode ser que não seja dele, mas a novidade é que descobriram, e aí a gente está falando aqui de uma fonte de informação que é um site ligado à oposição na Rússia, que foi feito um ratatá, Tanguy, para dar um presente para o Putin. E daí é que vem a desconfiança de que esse magnífico iate é de Vladimir Putin, um magnífico iate de 459 pés, né? 459 pés sempre me quebra, esse negócio de pé, né, cara? Essa medida imperial dos britânicos, não dá para entender um pé, quanto é um pé. Eu fico muito confuso quando eu estou no avião, que o cara diz lá que a gente está a 30 mil pés, eu nunca sei o que isso significa na prática. Eu tenho a impressão que se ele falasse, estamos a 42 bilhões de pés, para mim, cara, está de boa, estamos a 79 milhões de pés. Eu sempre falo para ele, fala em quilômetros, querido, para entender esse negócio mais civilizado, quilômetros e tal, enfim, mas fica aqui o registro de que foi um ratatá, Tanguy, aparentemente, que permitiu a compra desse iate para Vladimir Putin, onde era um presente de Natal, né, no ano de 2014, e agora o Tanguy vai querer um presente de Natal semelhante, já informo que eu vou ter que fazer um ratatá com os amigos do Petit Jornal para que nós possamos alcançar tal meta. É, não, então, Daniel, eu estava interessado, tá, você falou aí, falei, pô, de repente, vai que rola um leilão aí. Mas aí me quebrou quando você falou primeiro que foi do Putin, não sei, não sei se eu quero o rancor do Putin para cima de mim, pode dar azar. Mas segundo, você sabe que eu quero colocar na Mariana da Glória aqui, né, e na Mariana da Glória tem uma galera que fica brincando com drone, aí esse negócio de ter o sistema que destrói drone, pode me dar um prejuízo, porque destrói drone dos outros e vão pedir para eu pagar. Aí também já não quero, só para deixar claro aí, gente, deixa, eu vou pensar em outras oportunidades aí. Inclusive, para ajudar a gente a ter o iate do Petit Jornal, vai ser meu, mas eu boto lá Petit, Petit, iate, alguma coisa assim, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né, pessoal, que, os nossos eligarcas, Daniel, que não vão para a lista de sanções do Petit Jornal, muito obrigado a todo o pessoal que nos ajuda, que nos financia, né, que contribui com o Petit Jornal, o apoio de vocês é muito, muito importante para a gente, então fica aqui todo o nosso agradecimento, agradecer também a todo mundo que ouve o Petit Jornal, que compartilha, para a gente é, não apenas é muito gratificante, mas muito importante também, então ajuda o Petit Jornal, ouvindo o Petit Jornal, compartilhando os episódios e, principalmente, tornando-se apoiadores. Aliás, tem uma forma gratuita, inclusive, de apoiar o Petit Jornal, né, Daniel? Que é pelo Aurelo, se você ouvir o Petit Jornal pelo Aurelo, você já garante uma remuneração para a gente, apoiando o Petit Jornal pelo Aurelo, mais ainda. Está valendo, Daniel, a promoção ainda? Acabou já, não é possível. Não, está valendo ainda. Pessoal que apoiar o Petit Jornal, nesse mês de setembro, os novos apoiadores terão o seu primeiro apoio dobrado pela Aurelo, aliás, aqui no descritivo do áudio desse vídeo, tem várias formas de você apoiar o Petit Jornal, pode ser através da Aurelo, inclusive, com essa oportunidade de ter o seu primeiro apoio dobrado pela própria Aurelo, você pode apoiar o Petit Jornal através do Patreon, se você vive no exterior, pode ser Pix, pode ser PicPay, o que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal, e fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o PetitCursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit, que tem cursos que têm sido produzidos por esses dois professores que vos falam desde o ano de 2020. Dá uma olhada no PetitCursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar de todo o material que está disponível por lá, toda semana, inclusive, toda terça-feira, às 21 horas, tem uma aula nova sendo produzida, sendo colocada na plataforma, aberta aos assinantes, e como é o streaming, você assina e passa a ter acesso a todo o conteúdo que já foi produzido desde 2020. É isso. Daniel, amanhã estamos de volta. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Falou pra caramba hoje, 40 minutos falando, cara. Porra, caramba, tu também, na primeira pauta, tu meteu ali, meteu a quinta e falou separar naquela parte ali da guerra. Aí, quando eu quis beber uma água aqui, pô, bebeu uma água, você fez o quê? Devolveu de segunda. Já tive que emendar outra. Falei, ó, não tô entendendo o que que tá acontecendo. É isso. Ficou longo esse episódio, hein? Ficou longo. Pois é. Manda o pessoal pra edição aí, Daniel. O pessoal da edição tá sem fazer nada hoje, que eu sei que... Vou mandar pra lá. O meu mesmo faz nada. Manda pro pessoal da edição. Manda pro departamento de edição lá, é isso. Eu vou mandar pro redator aqui também. Vou botar pra trabalhar também. Mas eu queria dizer o seguinte, Tanguy. Se o Boris Johnson e se Dona Liz Truss fossem no Brasil, a gente ia ficar, ah, porque no Brasil, você quer isso, você quer lá? É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, o Brasil é essa fauna aí. Olha aí, Igor, essa fauna. O pessoal é centrão. É isso. Mas aí, quando dá no Reino Unido, não, é o Prime Minister. É isso, é exatamente, concordo com você. A Senai Vekenda, André Breton. É, exatamente. Down the street. É isso. Mas, porra, Daniel, a Liz Truss, cara, a base vem forte, Daniel. A Liz Truss, não tem nenhuma dúvida. A Liz Truss vai dar alegria, vai dar muita alegria pra gente. O Boris Johnson já dava muita alegria, né, cara? Já dava muita alegria. Já, já dava, já dava. Já dava muita alegria. Cara, que lambão, né, cara? Era o tal do Boris Johnson, né? Cara, vindo na parede, reunião durante a pandemia. Que loucura, cara. Esse mundo tá muito pirado, cara. E Putin, cara? Putin vai cair, é isso que você vai contar pra nós? Putin vai cair, vai? Não sei. Agora que acabou a gravação, a gente pode especular, Tanguy. Vamos especular, cara. Vamos especular. Putin vai cair. É isso que você vai ver pra nós. Não sei. Putin tá caindo, é isso, Tanguy? Daniel, eu não posso falar uma coisa dessa. Porque, às vezes, o cara tá ouvindo a gente. Ele pode ficar chateado, sabe? Eu não quero o Putin magoado comigo. Pode ficar magoado. Putin magoado é perigoso, né, cara? Mas achei essa galera aí das câmaras do meu espaço corajosa. Corajosa? Porra, Daniel? Caralho. Falou que chamaram ele de traidor, então, e mandaram a Duma pra Duma. Eu falei, que é isso? Pô, botou o dedo na cara dele. E não é nem um negócio assim, não. Fiz aqui, mas é, porra, interna aqui. Mudou pra Duma, cara. Tipo, tá todo um pensamento. Mas a Duma é muito pelega, hein? Eu queria denunciar a Duma. Duma é pelega, hein, Tanguy? Pelega, totalmente. Pelega a tal da Duma. O Putin consegue, Tanguy, aprovar na Duma com unanimidade. Nunca me disse, fala mesmo. Unanimidade. Talvez. Unanimidade. Todo, qualquer parlamento. Tem sempre um chato que é contra. Não, tem sempre uma corrente chata. Tem sempre um partido que tem dez congressistas lá que votam contra qualquer coisa. Tudo. Tudo. Mas peraí, cara. É uma coisa legal isso aqui, cara. A gente tá botando aqui... Pô, tá admitindo que a Terra gira em torno do Sol. Ah, mas eu sou... Não, não. Gira nada. Isso aí é uma pauta que tá querendo tirar os direitos. Sempre tem. Sempre tem. Tá querendo acabar com a sociedade tradicional. É isso. Não, lá na Rússia não. Na Rússia não tem, né, cara? Na Rússia não tem. Tá louco isso, hein? Enfim. Pois é. Até. É isso. Ó, vou dar um abraço aí pro Aquarela da Terra. Até não, Daniel. Peraí, ó. Aquarela da Terra. Ah, tem que agradecer as pessoas. É, tem que agradecer. Comprou o selo. Aquarela da Terra, gente. Fazer o jabá aqui. Aquarela da Terra faz as melhores tindas. Tintas de aquarela. É que comprovado, tá? Comprovado aqui em casa. A tinta brilha, Daniel. Você precisa ver, cara. Você pinta. A tinta é brilhante. Não é brincadeira, não. O negócio é brabo. Ô, Tanguy, a gente vai fazer jabá também no Petinder, se a pessoa comprar selo? Isso é uma possibilidade também. Não é brincadeira, você acha? É. Sei lá. A gente anuncia a pessoa aqui no Petinder? Pô, Daniel, mas a gente tem que saber mais, né, cara? A gente não sabe nada sobre a pessoa. Sabe se a pessoa tem uma wallet? Porra, você tem um... É verdade. É perigoso, né? É meio perigoso. A pessoa, às vezes, é chata. Porra, não sei. Eu não tenho como botar minha mão no fogo. É verdade. Eu sei, cara. É, não tem como. Vai saber, né? É. Tá bom. Ó, Gustavo Pinheiro. Imagina que seja Pinheiro. Pô, ele já falou, cara. Eu esqueci. Mas eu acho que é Gustavo Pinheiro. Muito obrigado. Comprou o selo aí também. É, o que mais? A Desirê pediu jabá para o pessoal do Compliance, do arroba conscientizar para crescer. Olha aí. Arroba conscientizar para crescer. Imagino que seja uma página no Instagram. Sigam lá. Arroba conscientizar para crescer. Muito obrigado. Ajudem no Ratatá. Exatamente. Ratatá para a gente comprar o Yacht. Mama Yogni comprou selo também, diretamente de Chicago. Muito obrigado. Estão querendo a minha camisa no Petit Shopping. Não tem. Cara, essa camisa tá... Pô, a camisa tá bonita, cara. Tá bonita, né? Eu tinha entendido isso logo no início hoje da live. Acabei não dizendo que tá bonita demais. Porra, eu fico orgulhoso, cara. Eu saio com essa camisa na rua. Eu tenho a impressão que todo mundo tá me olhando, assim. Pô, que camisa maneira. Despopulado, despopulado. Quer falar com você? Não, cara. Não vem porque intimida. Uma camisa muito assim. Ah, entendi. Ele intimida que isso aqui, Daniel, é a camisa de gente marrenta. Eu não sou marrento, não, tá? Ah, se passar na rua, eu falo. Mas isso aqui é camisa de gente marrenta. Botar uns óculos escuros, então... Porra, é cara de que eu vou virar a cara. Vai falar, eu vou virar a cara. Isso aqui é camisa de gente marrenta. Arrogante. Exatamente. Arrogante. Isso, arrogante. É isso. Então, passa uma imagem de arrogância. Tá bom, né, Daniel? É isso. Tá bom, né, Daniel? Tchau, gente. Tá beleza. Beijo. Valeu. Valeu.